Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Marcelo, e depois de passar um inferno nesse jogo, parece que agora as coisas estão se acertando. Só que não dá pra botar muita fé não, né, porque o range, vocês estão ligados como é que é, né, eu tô usando ali o que sai ali do Bumalupe ali, né, o líquido que sai do Bumalupe, eu acho que eu vou tentar pegar mais um, ó, esse cara aqui apareceu aqui, mas eu não quero saber dele não. Ah, é muito ruim, se aumenta, sai fora. Deixa eu ver aqui, não tem mais nenhum Bumalupe no mapa, né. Tem umas lhama ali em cima, eu tenho bastante comida, eu já fiz a parte aqui da refrigeração, ó, então eu tô tranquilo de comida, o Nelson é horrível na cozinha. É muito ruim na cozinha, ele tinha zero ponto, ele tá com dois agora de insistência. Vai devagarzinho, coisa tá acontecendo, o quarto da rua aqui melhorou bastante. Ó, o Nelson tá indo lá limpar, essa sujeira que tá ali é do chão de terra, mas o quarto agora dela já tá medíocre, eu tô tentando melhorar o máximo possível a cadeia. Porque eu preciso da rua, eu preciso dela de volta, não dá pra ficar sem ela na coluna, eu preciso muito dela, eu preciso dela pra cozinhar e pra pesquisar. E é isso aí, vamos soltar, eu tava fazendo ali a parte antes de cortar mais madeira. Cadê o Willian? Planta de algodão morreu por causa da praga, era ali, já esquece aquilo ali. Cápsula de resgate. Ele tem seis de pesquisa, hein? Ele tem seis de cozinhar também. É ganancioso. O Willian precisa realmente de um quarto impressionante. Ela recebe uma perda de humor se ela não conseguir o que ela quer. Eu não vou conseguir fazer um quarto impressionante. Carne densa, ó, se isso ela tem muito menos dano que outra pessoa. Ela é extremamente difícil de se matar. Caramba, ela tem bons status. Ela tem bons status. Mas eu não vou conseguir fazer um quarto impressionante. Esse quarto aqui tá decente. Esse quarto tá decente. Não, vou passar. Deixa eu primeiro conseguir trazer a rua de volta. Tá estressada. Confortar. Por que ela não deita mais na cama, hein? Conforto zero. O que tá acontecendo que ela deita no chão toda hora? Piso de arenito. Não precisa de piso na porta, tá? Acho não. Tenho certeza que não precisa de piso na porta. Não, comida crua. 0.9. Resistência. Aí, boa. Termino o quarto aqui. Medíocre. 36. 0.4. Tá quase. Faz as refeições aí. 40. Quarto decente agora. Quarta decente. Boa. Já ganhei mais um bônus ali. O maluco se curou completamente. Foi de bola. 81%. Acho que não é leite, né? Acho que é combustível. Capsula de carga. Ótimo. Comida. Vou ver um corpo no caminho. Não vi. Agora eu vejo. Não vi de novo. Por que que ela não tá dormindo na cama? Agora eu fiquei encafifado. Horrível. Estranho. Infeição de sobrevivência. Bom, muito bom. Vamos lá. Acho que na próxima já dá pra trazer a rua de volta, hein? O cara largou a comida no chão. Ele foi. Bora vai. Beleza. Zerou a resistência. Conversar e recrutar agora. Muito sujo o quarto. Limpa ali dentro. Faz favor. Quarto dela. Medíocre. Ainda tem sujeira lá. Novo recruta. Que isso? Que isso? Ah, Rô veio. Voltou. Agora sim. Vamos lá, Rô. Vamos... É... Vou dar uma trabalhada aqui nisso aqui. Vou aumentar isso. Primeiro ela vai fazer comida, né? Trabalho. Cadê a Rô? Cozinhar. Você sai fora, não cozinha mais. Primeiramente é isso. Depois que não estiver mais cozinhando, ela vai pesquisar. Aí, faz uma refeição decente pra gente. Vamos acertar aqui as roupas. É... Roupas... Da Rô. Soldado. Trabalhador. Editar. Permitir tudo, né? Foi o melhor. Ah, no qualquer. Agora sim. Agora eu tô vendo vantagem. Agora eu posso aumentar a quantidade de comida. Pra seis aqui. Isso aqui eu não faço mais. E nem essa aqui por enquanto. Fazer comida da boa. Tá dez, pronto. Muito bom. Peraí, vão acertar a parte da restrição da rua. Ah, ela voltou já com a mesma... A mesma restrição. É... É, o quarto dela aqui não tá legal, né? Mano... Sai daí. Não é seu quarto. Obrigado. Eu não preciso desse quarto não. Ela é toda estressadinha. Quem fabrica bem. A rua também. Aqui... Deixa eu aumentar... Esse quarto aqui vai vir até aqui agora. Esse cabo aqui atrapalha alguma coisa? Certinho, a rua voltou. A rua voltou. Muita comida boa, deixa eu fazer uma zona de despejo aqui fora, pode ser aqui ó, e aqui eu vou colocar, proibir tudo, pedaços, vou ter isso aqui, vamos cortar essas plantas, e aqui agora pode ser o quarto do Nelson, pode ser o quarto da rua né, na verdade, um quarto decente, esse aqui lá tá ligeiramente impressionante né, deixa rolar que ele lá é grande, e aqui pode ser o do Nelson, que o Nelson tem algum problema né, qual que é o problema do Nelson? Vamos colocar mais uma lâmpada, e aqui nós vamos trabalhar com produção agora de alfaiate, já vale, cuidado, que isso, que isso incesto, que isso, os dois estão se pegando, então peraí, tem que fazer um esqueminha aqui, tem que mudar um esqueminha aqui, o Nelson e a da Mada, que é o marido dela, e o que era o William, agora vai ser o Nelson, depois a gente vê um nome pra ele, mas vai dar ruim isso aí, pronto, agora a história começa a tomar um rumo correto, o Javali tá querendo entrar, olha aí Javali, plantão de carne, então agora agora esse quarto aqui, fica pro Nelson né, morreu, vou tirar essas pedras daqui, como é que tá o humor, o meu refeição abundante, que beleza, mais 12 de humor, agora eu tô gostando hein, eu preciso de mais carne, ah, ela foi pegar, show de bola, dá de mais um Bumalupe hein, vamos tentar, vou mexicar mais um, que eu tenho bastante comida pra dar pra ele, show de bola, funcionando hein, mas a rota pelada ainda, produção, ia fazer o alfaiate, esqueci, bancada do alfaiate elétrica, filha, 2 de componente, 50 de aço, 75 de madeira, falta componente né, buscar, muito bom, colher isso aqui né, cultivo, não é o soltar no cultivo, colher isso aqui né, cultivo, não é o soltar no cultivo, vou lá buscar, vou fazer uma roupinha decente, aqui vamos, teletar tudo isso aqui, acho que o sarcófago não é bom né, teletar, manter ele aí, remover o piso, dois estão no quarto decente, sobrou um quartinho, calça de pano a 17%, e aí tirou lá o componente, tem dois componentes, precisa de quantos, precisa de dois, não falta madeira, telhado desabou, pois está muito longe do apoio, ah, tem telhado aqui, piso, piso, com dentro, ceremito, e aí 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 oh, a nossa fazendo comida, Porque não tem carne Então tem que colocar aqui pra fazer refeição simples Até ter 10 Carne Pra ter carne eu preciso Matar um bicho Sinoceronte solto ali O casalzinho tá formado Agora todo mundo tá com o morbão Aparentemente tá dando tudo certo Minha comida não estraga Comecei a mexer ali na parte Da reforma E eu quero fazer roupas agora Roupas decentes Tenho bastante pano Só que eu preciso Voltar a produzir Porcaria do algodão É, cultivo Pra fazer a comida Depois vai cuidar da hortinha Ah, aumentou com sucesso o bumalupe Muito bom Então agora animais Esse bumalupe aqui vem pra cá Agora eu tenho um macho e um fêmea Tá vindo, tá vindo Agora eu tenho Da onde tirar duas fontes De Plancada de pesquisa Vamos pesquisar Bateria, né Primeira coisa pra pesquisar Começar a armazenar essa energia Demorei pra começar a colher, né Fazer ração Alimentar o bicho, né Vamos deixar aqui umas Negociação de paz Dessa vez negociação de paz Mas depois de tudo que eu passei aqui Agora o que eu quero é O que eu quero é bagunça Espera aí Falta madeira Quem é responsável pelo corte É, eu sou Yahu Muita comida Acaba mais gente nessa colônia, hein É que eu tenho que cobrir esse negócio aqui Não, não precisa não Fala mais gente Espera aí que faltou treinar esse bicho aqui, né Pra ele começar a dar Aí Sobrando gente Tá sobrando espaço pra Colocar mais gente nessa colônia, hein Comida tem Olha lá Pra treinar Porra, 59% e errou Quanto milho Vamos ver uns comerciantes, né Se vier uns comerciantes já Tô de bola Sobrando o Nelson Que ele era muito feio A voa nunca ia dar bola pra ele Repressivo e ótima memória Tá todo mundo bem Moral alta Moral não Humor alto Combustível Eu tenho É só eles finalizar aqui a parte da horta De mais madeira Eu tenho de comida Tem bastante comida Tem bastante comida Eu vou fazer o seguinte Vou colocar a roupa Fazer o corte Ela é doidona no corte Dois aqui Dois aqui Vai lá fazer o corte da madeira Falta madeira, né Pra fazer aqui o negócio Já já ela limpa isso aí O problema disso aqui É que estão passando por dentro Do quarto do Nelson Cortar essa árvore E construir essa armadilha Pra ninguém ficar passando por aqui Mas Puxar um cabo Porta do casal Colocar uma lâmpada E aproveitar e colocar Outra linha Duas Uma mesa de canto É isso Devagarzinho Devagarzinho Tá Tá se desenvolvendo o negócio Pra quem chegou aqui pelada Desistiu de tudo Largou mão O negócio Dá trabalho de fazer Ainda bem que eu tinha bastante pano Não tem muito aço não Ah, isso aqui dá Tem que desconstruir, né Pra dar alguma coisa Aí, boa Fazer tarefa lá Adicionar tarefa Fazer três chapéus Não, chapéu não Primeiro vamos fazer Três calças Bem feitinhas Depois nós vamos fazer Três camisas Tudo faz com pano, né Faz com pano 40 pano usa Eu tenho 90 Depois da camisa Fugiado Perseguido Em choque Um artista Viara Eu preciso de um artista Dois piratas E quatro vagabundos Não Negativo Quero mexer com isso agora Não Tô bem do jeito que eu tô Acaba lá com a praga E planta mais pano Mas algodão Quer dizer Preciso colher a medicina Eita, eu tirei a Tirei a zona de cultivo Caramba Por isso que ele não tava colhendo Então A menina dormindo O cara foi lá Construindo Sacanagem É Peraí Construi isso aqui Construi isso aqui E agora Construi Aqui Como eu tenho bastante milho Vou pegar mais Tentar domesticar mais E lá tentando Vai pegando combustível Vai pegando combustível Vai que tá aqui o quartinho 22 Porque tá sujo Muito bom Tô gostando de ver Onda de calor Onda de insultos Ou Ou está fazendo uma onda de insultos Aconteceu por causa de Na escuridão Tá xingando todo mundo Tá xingando todo mundo Vai xingar o marido Xingou o marido Não Chega Caramba 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 Os dois se machucaram Na brincadeira Ela nunca foi com a cara Do Nelson mesmo Nem quando ele era o William Beleza Vou aproveitar Isso aí Eita Tá calor Bom vou aproveitar Pra finalizar o episódio E a gente continua Daqui no próximo Valeu quem assistiu Até agora E Até agora né E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho